Uma jornada por 16 países, 140 mil quilômetros e nenhuma gota de combustível. Shen Guangmin viajou da distante Pequim até a capital britânica a tempo de conferir a abertura dos Jogos Olímpicos, mas precisou de disposição para fazer o percurso em um riquixá. O veículo é uma antiga tradição asiática, parece como uma carroça e tradicionalmente é puxado por pessoas a pé. Mas a adaptação com uma bicicleta é um dos tipos mais comuns, sendo utilizado até mesmo em algumas capitais ocidentais. Tive de enfrentar tanto inundações quanto climas quentes e secos. De Taiwan até a Turquia, através do Iraque, atravessei neve pesada e temperaturas de 38 e 39 graus. As pessoas estão aqui para participar das Olimpíadas Verdes e Harmoniosas. O riquixá, conhecido como pedcab no Reino Unido, pode ser um exemplo de transporte ecológico e esportivo ao mesmo tempo.